Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite, tô aqui com um projeto com o Enzo, que a gente vai fazer um projeto de desenvolvimento. A gente vai fazer aula de baixo por seis meses e eu vou mostrar o progresso dele pra vocês. Sigam ele também no Instagram, eu vou colocar o Instagram dele aí no vídeo. Lá você pode ver também, por exemplo, ele vai postar estudos, músicas que ele tá tirando, então quem quiser ir vendo a evolução dele, pode acompanhar lá. Eu vi esse formato num vídeo de musculação, eu vi que tem muito canal de academia que faz isso, que o cara, por exemplo, pega um aluno, vai treinando, treinando, treinando e vai passando a instrução correta pra mostrar o desenvolvimento. Esse é o Enzo. Oi, meu nome é Enzo Viana. Bom, por que eu escolhi o Enzo? Bom, primeiro porque ele topou fazer, né? Uma coisa muito importante pra toda pessoa que vai estudar música é você querer muito tocar, sabe? Tipo, querer muito fazer música. E eu vejo isso nele. Então isso é muito importante pra qualquer pessoa que queira se desenvolver e queira ter uma evolução, né? Então essa foi a escolha. Ele é um aluno que é dedicado, ele toca bem, mas você vai ver, assim, que tipo, não é algo impossível de você fazer também. Então, eu não peguei aqui, se pegar o pipoquinha pra dar aula, daí é muito fácil, né? Tipo, o legal é que a gente vai ter desafio, a gente vai ter coisa pra fazer, mas no final vai ter o resultado. Então isso é uma coisa que também serve pra mostrar que você pode fazer aí na sua casa, qualquer pessoa consegue evoluir no baixo, basta querer estudar certo e ter orientação correta, né? Acho que isso forma o trio certinho. É. É isso aí. Bom, vou fazer um monte de perguntas pra ele, porque é assim que funcionam as aulas, então geralmente eu quero saber o que a pessoa já estudou, o que a pessoa já sabe, o que a pessoa já fez, como estudou, peço geralmente pra tocar um pouco, e daí eu vou achar um monte de problema, tá ligado? A minha função aqui é sempre achar problema, assim, quando eu estiver confortável, eu vou, tipo, criar alguma dificuldade a mais, porque todo exercício tem que ter algum desafio, sabe? Tipo, tem que ser possível de fazer, né? Porque senão é um exercício mal dimensionado, por exemplo, às vezes passa um exercício pro aluno, o cara não consegue nem começar, tá errado. Ou então se passar, por exemplo, um negócio que tá muito fácil, tá errado também. Então tem que ser possível de fazer, porém levemente desafiador. Isso vai dar o resultado. Beleza, o que você já estudou no baixo? Cara, é... eu estudei um pouco de muita coisa, então ciclo das quartas, ciclo das quintas, pra mapear o braço, né? Pentatônica, tríade, tétrade, o iniciozinho da harmonia ali, os modos gregos, escala maior e menor, de técnica, slap comum. Piscicato tradicional. Piscicato de rock, né? Que você... Três dedos. Tapping. E... acho que só isso. Tá legal, tá legal. Vocês viram que já é bastante coisa, né? Tipo, não é aluno do zero, é uma pessoa que já participou das coisas. Obviamente eu vou tentar cavar isso aí, né? No sentido de, por exemplo, vamos ver essas tríades como elas estão, vamos ver as tetras como é que elas estão, vamos deixar isso bem fluente. Sobre técnica, com certeza eu vou querer dar uma arrumadinha, mexer em algumas coisas, questão de postura, principalmente questão de mão esquerda. E pegada também. Tem um negócio que eu percebi que a pegada sua é sempre heavy metal, tá ligado? Mesmo quando não é heavy metal, um pouco heavy metal é. E eu também tinha isso. Eu tocava tipo Ana Júlia que nem o Steve Harris, assim, tá ligado? Quando eu comecei. Aí depois eu comecei a ver a galera do samba, assim, ter uma pegada mais fraca às vezes de tocar. Tipo, assim... E aí aumenta o volume do amplificador mesmo, né? A galera do heavy metal geralmente é mais forte mesmo, né? E faz parte do estilo, assim, sabe? Tipo, quem sofre mais isso ainda é baterista, né? Baterista, por exemplo, a pessoa toca do rock, aí vai tocar uma bossa nova e fica descendo a marreta. Daí fica sem swing, assim. Então eu não quero que ele perca a pegada que ele tem, a identidade que ele tem. Isso... Ele não perde, né? É impossível de perder. Eu quero só que ele tenha algo novo, algo a mais. Algo que venha fazer diferença do que você já sabe, né? Claro que no começo você vai ter a sensação de estar perdendo, sim. Eu te disse também, quando eu comecei a estudar, tipo, eu falei, meu, eu tô piorando. O que que tá acontecendo, tá ligado? Não é que você tá piorando, você tá vendo o problema, tá ligado? Você começa a achar a coisa, tá ligado? Mas no final você tá resolvendo eles. Legal, você sabe o campo harmônico? Como é que tá em relação a isso? Eu não tenho a memória do campo harmônico decorado, sabe? O primeiro grau é maior, o segundo é menor. Eu não lembro disso. Isso é muito importante. Maior e menor? Tanto o campo harmônico é maior quanto o menor. Eu sou bem, assim, eu aprendi, sabe? Sim. Eu vi isso, mas não exercitei tanto. Primeira coisa é o campo harmônico maior. É o mais importante de todos. A gente vai ficar nele um tempo. Depois a gente vê o menor. Porque pra fazer o menor, a gente precisa ver o tonalismo menor. Que é a escala menor harmônica, menor melódica. Porque daí a gente não vai fazer só o menor apenas. A gente vai fazer esses outros também. Sim, sim. Porque senão você já sabe o menor, né? É só pegar o maior e começar do sexto grau. Esse é o campo harmônico da menor natural. Só que... Vamos fazer o campo harmônico. O primeiro grau é o dó. Ele é sete mais, né? Não. Isso. Pode fazer com esses dedos aqui, ó. Dedo dois, um, quatro e três. Aí... A sétima é maior. A sétima é maior. Isso. Entendi, entendi. Entendeu? Você vai ter que forçar um pouco pra fazer com essa digitação. Ela é a mais legal pra fazer nessa região. Claro que dá pra fazer outros shapes desse mesmo arpejo, né? Por exemplo, dá pra tocar ele assim. É aqui também, né? Aí é igual. Mesma coisa. Mesma coisa. Agora que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Tônica terça na mesma corda. Isso. Os dedos ficaram assim, ó. Um, quatro. Isso. Sobre digitação, tem duas coisas que funcionam. Geralmente é fazer um, dois e quatro. Só que eu tô fazendo cromático, ó. Ah. É. Isso aqui vem do baixo acústico. Chama-se mandel. É uma técnica pra tocar aquilo ali. Ah. E o que que acontece? A gente importa várias técnicas, né? Técnicas diferentes. Então, por exemplo, uma é de baixo acústico e a outra vem da guitarra, eu acho. E do violão e tal. Então uma delas é tocar assim. É possível tocar todas as músicas desse jeito e é muito legal estudar isso. Então você toca, por exemplo, fá, fá sustenido, sol. E se você quiser o sol sustenido, aí você anda pra cá. É. Ah. E se você quiser o lá, é solto. Sempre é solto daí, tá ligado? Nesse cara. Ó. E não desiste de dedo três. Você não vai ver baixista acústico, os caras não usam dedo três nunca. Ah. Ele usa o três só pra apoiar e apertar junto com o quatro. Então se você quiser treinar isso, pode apertar bem rente, ó. Um. Dois. Isso. Ah, tá. Peguei, peguei, peguei. Em termos de posição de mão, pode deixar mais, tipo, deixa o polegar mais pra baixo aqui, assim, ó. Assim. Eu gosto de deixar ele bem de frente, assim, ó. Ah. É. Pra quem tá no vídeo aí, ó. Desse jeito aqui, ó. Isso aqui eu pego bastante no pé, porque assim, se você tiver com a postura certa, sua técnica fica boa, tá ligado? Não precisa fazer exercício de técnica. Tipo, eu nunca passo pros alunos fazerem, tipo... Essas coisas, assim, sabe? Mecanicamente é até interessante, mas... Se você tiver com a postura correta, já vai dar certo, sabe? Tipo, pode tocar as músicas, mas tem que estar com a postura perfeita, assim, sabe? Mas eu confesso que é um saco aquele desafio do Dave 504, que você fica fritando aqui até a última casa do baixo. Ah, aquilo ali é sem sentido. Ah, não. Aquilo não tem porquê. Não tem porquê. Mas o que rola é o seguinte, ó. Um, dois, três. Aí você consegue vir pra cá. Pode tentar deixar alinhado, assim, ó, também. Isso, pode apertar mais com a ponta mesmo. Isso. Isso é bem legal, porque, assim, eu brinco com meus alunos o seguinte. Eu vejo se o cara é bom pela foto, tá ligado? Não preciso ver o cara tocando já, tá ligado? Você vê a pessoa segurando no baixo, assim, você fala, ah, esse aí vai tocar, tá ligado? Que é mentira, né? Às vezes a pessoa vai lá e toca a mão pra cá. É, é. Mas, pelo menos, já bota aquela amarra, assim, sabe? Tipo, a outra digitação é um dedo por casa, que é o que a maioria da galera faz. Isso. Só que isso aí, você já reparou que ele é longe, né? É, é. É muito grande. E também o que acontece? Quando você toca uma oitava, como é que você toca? Eu, geralmente, eu toco... Todo mundo. Assim. Tipo, tocar a oitava assim. Tem isso também? Ninguém toca a oitava assim, eu acho. Não, assim não tem porquê. Mas assim, por exemplo, ó. Você pode justificar que você tá fazendo um dedo por casa. Esse dedo do dedo é da casa 1, esse da casa 2, esse da casa 3, então... Ah, isso é uma opção também. O flea, eu acho que ele faz assim, né? É, eu acho horrível. Muito ruim. Prefiro mil vezes fazer assim. Fazer groove, né? Fechadinho, sabe? Tipo, não fazer assim. Não precisa ser um dedo por causa. Você acaba movimentando muito a mão. Isso. E também com isso aqui vai te ajudar no seguinte. A mão tem um tom. Tipo, de tamanho. Ah, sim. Se você tá aqui no Fá, se você quer achar o Lá, você consegue andar um tom, outro tom chegou. Então não precisa olhar pro baixo. Nunca mais, tá ligado? E dá pra fazer isso por intervalos. Isso é bem legal. Eu vou passar esse exercício pra você. Eu acho que todo mundo deveria fazer. É o seguinte. Por exemplo, você toca um Lá aqui, por exemplo. Eu quero achar um Fá sustenido. Eu não tô olhando pro meu baixo. Eu sei que eu tenho aqui. Porque eu fiz o quê? O intervalo de sexta. Se eu quiser achar um Mi, eu sei que eu tenho aqui. Que é o intervalo de quinta. Se eu quiser o Si, tá aqui. Dó sustenido. Dó natural. Sol. Escala de Sol maior começando pelo Si. Mi menor. Sim, sim, sim. Aqui o que eu fiz? Parei de pensar. Mas ó. Fá sustenido. Dó natural. Tudo sem olhar. Tô fazendo o quê? Tô pensando por intervalos. Então isso é bem legal. O que é legal de T? O desenho dos intervalos. Todos eles na mão. Como é que você tá em relação a isso? Geralmente, dependendo de onde você tá. Eu sei quais são os intervalos. Aumentado, diminuto. Tríade com rona. Mas é outra coisa. Eu não exercito muito a teoria, sabe? Eu gosto de tocar. E geralmente eu acabo... A falta de teoria faz eu não analisar muito. Eu acabo apanhando pra tirar a música de ouvido também. Isso. Eu vi que você toca bem. Você toca várias músicas. Você tem até repertório grande. Eu acho que é por a teoria na prática. Eu passei mais tempo da minha vida tocando, sabe? Que é bom. É ótimo isso. Uma coisa muito legal é você ter os desenhos dos intervalos. É uma primeira coisa que todo mundo faz. Tipo assim, saber o oitavo. E aí você usa isso pra se guiar, né? Tipo, você tem um dó aqui. Você sabe que você tem um dó aqui pra tocar, sabe? Tipo, isso... É o começo, né? Mas você pode fazer isso com todos os outros intervalos. Você pode fazer isso. Você sabe que você tem um si bemol aqui. Ah, sim. Porque eu fiz o que? Eu desenho da sétima menor. Eu sei que eu tenho uma sexta aqui. Mas também tem sexta aqui também. Então, é legal ter dois desenhos pra cada intervalo. Por exemplo, segunda. Maior. Na mesma corda. Segunda maior. Na corda de baixo. Segunda menor. Segunda menor na corda de baixo, ó. Ah! Isso aqui é uma segunda menor, né? Sim, sim, sim. É... Terça maior na corda de baixo. Terça maior na mesma. Isso. Pode fazer sim, é. Não faz... Porque senão você não pega o desenho. Na prática pode fazer isso, porque é bem legal, né? Quando você tá tocando um grupo fazer isso. Mas, tipo... Isso, decora essa distância aqui. Legal. E você tem a mão grande, você consegue tranquilamente. Isso. A terça menor, que você vai ter na corda de baixo, ou na mesma. A quarta justa, na de baixo, ou na mesma. Aqui tem que andar com a mão, não tem jeito. Quinta, na corda de baixo, ou na corda de cima. Isso aí, quando você estiver estudando intervalo, isso é uma quarta. Isso aí é um intervalo de quarta. Se você estiver estudando intervalo, como assim? É uma dúvida que todo mundo tem, eu também tinha. Tipo assim, eu sei, se você estiver em um acorde de dó e tocar isso aqui, você tá tocando a quinta. É, é. Mas isso você tá pensando harmonicamente. Você tá pensando, tipo, numa construção melódica, ou numa linha do baixo. Agora, se pensar puramente em intervalo, medir a distância dessa nota pra essa, vai dar uma quarta. Descendente daí, no caso. A quarta é cinco semitons. Então, se você medir aqui, você vai ter cinco semitons. Ou, se você vier pra cá, também vai ter cinco semitons. Então, é a mesma distância. O que conta entre intervalo é apenas a distância. Então, você vai ter isso aqui, melodicamente, é uma quarta descendente. Entendi. Melodicamente. Agora, tipo assim, se você estiver fazendo um samba e tocar essa nota, tocou a quinta, né? É. Então, é legal marcar todos esses intervalos. A quinta tem aqui, né? Na corda de baixo. E tem aqui também, ó. Esse é um desenho de quinta. Eu tô tocando com o sol solto. Ah. Isso, mas pensa como um desenho. Por exemplo, faz em ré, ó. Não. Isso. Ah. Isso é quinta. E... Se isso é quinta, isso aqui é oitava, né? Dá pra tocar disco assim, né? Quem for louco. Nossa, mas é muito mais difícil. Muito mais. De outro, você só tem a corda mi pra tocar. É, é muito mais difícil, né? Tipo, você vai tocar só com a corda mi, porque a hora que você vier pra lá não dá, né? Tipo, tem que ter um baixo de seis pra fazer. É. Mas é legal saber essa oitava, que é importante você visualizar, ó. Que tem um dó e um dó aqui, ó. Dó. Essa é a quinta. Essa é a oitava. Isso. Ah, fica meio trastejado aqui. Por causa da postura que tá na mão. Tenta deixar inclinado pra cá, assim, ó. Tipo, pra cá? É, o que eu faço? Eu nunca deixo minha mão girar assim, ó. Ah. A sua tá sempre um pouco desse jeito. Ah, sim. O que acontece? Você perde a abertura. Se você girar ela pra fora, tipo, pensa em girar ela assim, ó. Ah, ah, ah. Entendeu? É meio que um movimento de rotação, assim, do... Do ombro mesmo, né? Tipo, só a gente faz isso, né? Se fizer no cachorro ali, ele vai ficar... Vai chorar. Tipo, só o ser humano e o macaco conseguem fazer isso aqui, né? Isso. Aí, ó. A gente consegue vir pra cá. Então pode... Porque daí, com isso, você ganha bastante abertura. Você vai conseguir com que o dedo chegue mais longe. Daí dá certo. Entendi, entendi. E esse é o desenho do uma oitava. Outro desenho, né? Um oitavo. Então tem sempre dois. É bem legal saber tudo isso. Pra você fazer aquilo que eu falei. De se guiar, sabe? Tipo, ah, tô no mi. Tá, quero um sol sustenido. Lá. Mi. Dó. Sol. Fá sustenido. Fá sustenido de novo. Dó sustenido. Ré. Também é uma forma mais prática de você memorizar o... Todas as notas. As notas do braço. Sem ficar falando o tempo todo o si bemol, dó. Isso aí não decora, cara. Isso aí não decora. Tem gente que faz isso aí, né? O cara fica assim, ó. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Não vai decorar nunca. Principalmente porque tá na sequência. Tipo, na sequência é igual fazer a tabuada do nove, né? É. É só pôr um dois, três, quatro ali. Tipo, só que você não aprende nunca. Não aprendeu. Eu dei um jeito de não aprender a tabuada que é fazendo isso aí, tá ligado? Aham. Então, tipo... Se você ficar estudando na sequência assim, não vai decorar nunca, né? Agora, o legal do intervalo é que você vai treinar o salto. Tá ligado? E também você acaba sabendo a nota sem saber. Você não precisa olhar, ver. É um lá. Não. Tô aqui, ó. Eu sei que oitavo é um lá. Eu sei que se eu cair pra sétima é um sol sustenido. Então, isso aí você consegue saber. Todas as notas meio que sem precisar ficar pensando nelas. Ah, sim, sim. Mas também tem que pensar, né? Tem que treinar pra pensar rápido, né? No intervalo. Aí, no campo harmônico, a gente fez o 1, né? Que era o dó, sétima mais. É. Só existe outro que é igual a ele. Que é o fá. Isso. Esse é o 1 e o 4. Só os dois que tem sétima maior. O resto tem tudo sétima menor. Ah, sim. Dá uma música do Engenhos do Havaí isso aí, né? E aí, foi o 1 e o 4. Qual que é exclusivo, que não repete em nenhum lugar? É o 5. O 5, ele é isso aqui, ó. Ele é o único que é maior com sétima menor. Aqui ficou o sol. Isso. E o si também não repete em nenhum lugar. Ele é meio diminuto. Ele é menor com sétima menor. Aí, foi com quinta justa, né? Tem que ter quinta diminuta. Ah. Pode fazer mais devagar um pouco. É isso. Isso. Não, você tá fazendo si bemó. É. Isso. É isso aí. Olha a digitação que eu tô fazendo. Começa com o dedo 3. 1. Ah. Aí você começa com o 2, né? Isso. Tenta tirar esse vício de... Ah. Por quê? O que acontece? Nem toda nota é assim, tá ligado? Tem nota que é assim. Fica muito da hora, né? E às vezes falta. Tem baixista que é sem pegada, que os caras tocam, tipo, tudo. Não tem um... Falta articulação, movimento. Você tá fazendo. Isso é muito legal. Cuidado pra não fazer automático, assim, sabe? Tipo, sem ter a consciência. Então, tipo, faz tudo sem. Aí um dia a gente treina pra colocar isso, tá ligado? Aí fica, tipo, da hora. Porque daí você vai controlar. Você vai falar, eu vou pôr nessa nota aqui. Entendi. E aí vira um negócio que você usa com consciência, né? É a mesma coisa. Vale pra aqueles caras que fazem aquilo, sabe? Você já viu uns caras que tem... É virar, tipo, mania mesmo, assim, sabe? É toda hora. É. E às vezes os caras não estão errados. É igual o guitarrista com o harmônico, né? Qualquer coisa... Toda hora é isso. Harmônico de palheta. De palheta, né? Tipo, o Zack Wilder. Aí ficou o quê? Os menores. Só faltam eles. Que eles são todos iguais também. Que é o 2, o 3 e o 6. Que é tudo menor com sétima menor. Tudo menor com sétima menor. Aí decorou. Então... 1. 2. Não. Isso. 3. O 4. O 5. Ele tem sétima menor. Ah. 6. Não. E o 7. Não. Isso aí. É isso. Só de cor. Tenta não fazer linearmente. Faz tipo o 1, o 5. Depois faz o 1, o 6, o 7. Depois o 3. Sabe? Tipo, isso é bem legal pra você decorar. Porque senão fica sempre que nem aquele negócio que eu falei da tabuada. Tipo, você vai saber sempre qual que tá depois do outro. Mas é legal também treinar os saltos. Pode memorizar esse campo harmônico desse jeito. Um estudo que eu gosto bastante de fazer é subir todos eles. Esse é o exercício do Jaco, que ele passa na aula dele. Ah. Eu gosto também de descer todos eles. E é muito mais difícil, porque tem que começar pela sétima. Sétima do Dó, quinta, terça, tônica. Sétima do Ré, quinta, terça, tônica. Sétima do Mi, quinta, terça, tônica. Sétima do Mi, quinta, terça, tônica. Pode tentar deixar limpo também. Isso aqui é um baita exercício de técnica. É, o metrônomo tem que estar junto. Pode fazer sem, pode fazer com também. O ruim do metrônomo é que o cachorro vem correndo atrás de você, né? Tipo, ele corre mais rápido, tá ligado? É, é. Pode fazer sem, pra dar tempo de pensar. Eu vi que você toca rápido, assim. Tipo, você fala, ah, o Ré menor 7. Só que daí às vezes acaba errando. Pode fazer mais lento. Você tá estudando. Tipo, tenha tempo de pensar. Essa é a tônica. Essa é a terça. A quinta, onde será que tá a quinta? Ah, achei, tá ligado? Tem essa paciência, assim, sabe? Porque, se não, o que acontece? Tem cara que faz assim, né? Tipo, ah, não. Não. É, é exatamente tudo que eu fiz na cara. Não, você acertou, daí depois você arrumou. Você viu qual é o erro e depois arrumou. Isso tá legal, isso é bom. Tem gente que faz tentativa e erro mesmo, assim. É tipo, joga 10, assim, acerta uma. Daí uma hora, pega essa uma que acertou, assim, sabe? Tipo, e usa, né? Mas aí depois dá errado, né? E tem gente que tem ouvido bom, acerta sempre de segunda, tá ligado? E pode ter o tempo, todo o tempo do mundo pra pensar. E se você fizer errado, daí depois arruma, assim, sabe? Mas tenta, tipo, já fazer certo. Mesmo que seja muito lento. Sim, sim. Uma coisa que vai te ajudar também é usar os dedos certos. Por exemplo, você fez o menor 7 aberto, né? Tipo, eu gosto de começar ele com o dedo 3. Se você começar com o 2, isso aqui fica muito longe. É, começa com ele aqui, assim, ó. Ah, aí você já vai achar a terça aqui. Aí a quinta vai... Isso, ó. E concentra que a sétima menor é sempre na mesma casa, né? Isso. Ah, sim. Isso, pode fazer lento pra memorizar. Aí você fez lento, faz assim, ó. Tá ligado? Porque é importante também. Tem gente que só toca lento. E você curte tocar rápido. Então, mas depois que você acertou já... É. E tem outro desenho que é assim, ó. Como? Tônica, fundamental na mesma corda. Quinta. Ah, tônica. E sétima menor. Isso. Isso aí. Agora tá bom, a postura tá boa também. Aham. Entendi, entendi. Legal, é isso aí. Esse é o desenho que eu gosto de fazer no menor, porque ele fica mais fácil. Ó. Aí subindo todos, né? E aí depois fazer descendo, então, por exemplo. Descendo, descendo. Aqui eu tô fazendo você pensar, mas pode fazer pensando. Si, Sol, Mi, Dó. Lá, Fá, Ré, Si. Sol, Mi, Ló, Dó, Lá. Fá, Ré, Si, Sol. Mi, Dó, Lá, Fá. Fazendo com nome de nota. Aí tem que pensar mesmo assim, tá ligado? Esse é bem legal de fazer. Também pra decorar as notas. Ao fazer isso aqui, você tá tocando todas as teclas brancas do piano. Tipo, o piano já é montado dessa forma. A gente tem que fazer todo esse exercício gigante, só pra ficar pintadinho, tá ligado? Entendi, entendi. Mas é isso. Do campo harmônico, pode fazer isso em Dó, pra deixar ele bem legal, pra memorizar. Faz isso que eu falei também. Vai do 1 pro 4, pra você ver o som, sabe? Que nem eu fiz aqui, ó. Pô, tem música que tem isso? Tenta ver alguma que tem. Tem muita música que você toca aqui, deve ser. 1 e 4 5 Aí depois a gente vai ver as cadências, o som do 2 e 5, dessas outras coisas. Entendi, entendi. Beleza. Bom, então, esse é o episódio 1. Agora eu vou trocar umas ideias com ele, a gente vai falar mais algumas coisas ainda. Só pra aprofundar o que a gente já viu. Mas o que vocês perceberam? A gente vai dar uma arrumada na postura. A gente vai arrumar a posição da mão esquerda, principalmente em relação aos intervalos. Pra ele usar os dedos certos pra tocar as casas certas. Parece besteira, parece que não serve pra nada, mas isso faz você acertar a nota, sabe? Tipo, é que nem técnica de canto, né? Tipo, se você tem a musculatura treinada pra chegar naquele lugar, você consegue acessar aquela nota com facilidade. Então, o exercício que a gente vai fazer bastante é passar esses intervalos aqui, já com a postura correta. Passar o campo harmônico. Sobre técnica, tem bastante coisa que eu falei aqui, né? Que eu acho que é legal pra considerar. Tipo, deixa os dedos paralelos aos trastes, sabe? Tipo, isso ajuda bastante. Não deixa inclinar pra cá. Ah, sim. A galera do rock'n'roll toca tudo assim, né? Principalmente guitarrista. Guitarrista de blues, tal. Por que eles tocam assim? Porque isso aqui é bom pra dar bend, ó. O polegar aqui em cima, você consegue dar bend, tá ligado? Agora no baixo a gente não dá tanto bend. Então é mais interessante você ter o polegar atrás do braço pra fazer força pra cá, tá ligado? E aí vai trastejar menos. É que agora a guitarrista toca assim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não tocar assim, porque... Tipo, a abertura que fica. Sei, sei. Agora se eu fizer aqui, ó. Né? Aí fica legal. Então pode pensar um dedo por casa. Dedos paralelos aos trastes. Deixa o polegar centralizado no meio do braço. E no meio da mão também. Tipo, tem gente que deixa ele no dedo 1. Ah, tá. Deixa ele aqui assim, porque daí ele vai servir pra forçar contra esses dedos, né? O polegar e o opositor pra pensar em qualquer um deles. Entendi, entendi. E... De técnica é isso, por enquanto. Se quiser tocando mais fraco também, pra você já ir acostumar. É. Porque assim, o que é legal ter? Eu acho que é legal ter toda a amplitude, né? Tipo, você saber tocar fraquíssimo e saber tocar que nem um cavalo, né? Tipo, eu acho que... Sei, sei. Esse é legal, né? Tipo, ser a pessoa que só toca fraco não é legal, tá ligado? Ou ser a pessoa que tipo assim... Ah, vou tocar o garoto de Ipanema. Tá ligado? Onde anda você? Mas é legal fazer os exercícios, por exemplo, toca isso aqui, ó. Olha a força que eu tô tocando. Agora de novo. Tô acentuando a última. Ah, isso é outra... É bem legal. Dá pra usar até como recurso rítmico, né? É, porque dá articulação pra frase, né? É. Ou acentuar a primeira. É que a primeira é muito óbvia, né? Aí você acentuou a segunda. É bem legal pra ter o controle da dinâmica, assim. Isso ajuda bastante a fazer. É bem da hora. Agora, é isso aí. Aguardem a gente. Ele vai estudar, ele vai fazer tudo que a gente tá fazendo. Ele vai postar também, tipo, se quiser postar... Quer dizer, posta se quiser, né? Mas, ó, tô fazendo esse exercício aqui hoje, ó. Ah, acho que eu não quero, né? Mas só pra mostrar a evolução. Então é isso. Acompanhem ele aí. A gente vai fazer isso por seis meses. Então vai ter esse projeto aqui. Eu acho que vai ter um vídeo semanal ou quinzenal. Não sei exatamente como é que vai ser ainda. Qual a frequência. Porque a gente vai mantendo contato pelo WhatsApp. Ele vai me mandando vídeo dos estudos pra eu acompanhar ele. E a gente vai vendo essa evolução. Então, esse é o Enzo. 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 Enzo.